Os melhores candidatos a deputado distrital e deputado federal do DF apoiam GIN Senador 144. Olá, meus amigos, minhas amigas, conselheiros tutelares do Distrito Federal e do entorno. Sou Selma da Criança, estou candidata a deputada federal. O meu número é 1444. Em razão de ter sido uma criança sofrida, excluída intelectualmente, socialmente, quando fiquei órfão, aos 8 anos de idade, em Ceilândia Norte, me dediquei a zelar pelo direito da criança e da família. Fui representante do Conselho Tutelar no Fórum Colegiado Nacional. Me dediquei a estruturar os conselhos tutelares do DF e do entorno, que é um conselho do Selma da Criança, 1444. Olá, meus amigos, minhas amigas, profissionais do sistema de garantia de direito, conselheiros tutelares do DF, do entorno e de todo o país. Estou aqui para falar de uma pessoa muito especial, uma pessoa guerreira, amiga, trabalhadora, uma pessoa que não me diz esforços para estruturar os conselhos. Estou falando do senador Ginha Gelo. O nosso senador trouxe aproximadamente 4 milhões para estruturar os conselhos. Trouxe dignidade para os conselheiros tutelares, quando aprovou o projeto que criou o cargo de conselheiro tutelar. Quer o conselho? Vote o senador Ginha, 144. Vote nos candidatos que apoiam Ginha Senador, 144.